Esses criminosos são, eu garanto, se eu estiver errado, eu vou ficar admirado se está errado. Mas pela experiência, pelo que eu já vi e conheci no livro, esses criminosos já são instrumento dessa grande inteligência que está dominando o mundo e vai destruir o mundo, destruir a humanidade. Olha, você que é mais criminoso do que a filha de Samuel, essa moça nunca leu o livro, eu conheci ela com um ano de idade, eu vi ela crescer, nunca leu o livro, ela para mim é o maior instrumento dessa inteligência ruim. Ela nunca leu o livro, ela diz que foi consagrada, fez agora dia 16, fez a propaganda na internet, o dia da consagração, mentira! Ela era proibida de entrar no retiro, eu botei ela lá dentro, eu que pedi, se esticou o velho para deixar ela entrar. Sabe o que o velho vai dizer para mim? Ela não presta, e não presta mesmo, porque maltratou seu Manuel fisicamente, agredi-lo fisicamente, agrediu moralmente. O racional ia consagrar um bicho desse, e vocês acreditam nessa consagração, seus idiotas! Vai ser burro no cacete, pô! Outro criminoso, aquele guru safado, eu venho combater os criminosos e vocês não acreditam, pelo menos eu acho que vocês devem acreditar no que o seu Manuel acaba de dizer, que vocês acabam de ouvir. Sabe o que que esse safado fez? Todos os livros, tem logo no início, na abertura, uma chamadazinha de atenção, aqui ó, se vocês conseguem ver aqui, atenção! Nessa chamadazinha, uma folha, uma folha só, aqui ó, aqui e aqui, uma folhazinha. Sabe o que o racional diz? Isso é a direção! Está aí, o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Vocês sabem o que quer dizer imunização? É do verbo imunizar. Vocês não tomam a vacina para ficar imune de uma doença? A imunização é isso! Vocês leem o livro que você vai ficar imune do campo eletromagnético! Simples! Pensa, gente! Então, o que que ele fala? Todos se esforçam muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares, dentro dos seus lares, a luz racional. A luz racional, luz, sabedoria, conhecimento. Quer dizer, então, dentro do seu lado, se adquire o conhecimento racional. E sendo atendido dentro dos seus lares, porque foi ali que você leu o que você estudou. Então, você recebe a recompensa, que é a sabedoria. Aí, por exemplo, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum. Pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas as orientações precisas para o seu querido. Não é arte, pois ciência é arte. Não é religião, não é seita, nem doutrina. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. É de casa! Cada qual dos seus lares receberá todas as graças do seu mundo de origem. A origem é racional, isso é exalto. E receberão todas as orientações precisas dentro dos seus lares. Do mundo de sua origem, receberão todas as orientações precisas, onde estiverem. Se você está no trem, indo para casa, lento, você está recebendo. Se você está no ônibus, se você está num local aguardando alguém, está lento, você está recebendo. Numa praça pública, num restaurante. Precisa de lugar nenhum. Tanto que ele diz, portanto, não há necessidade de templos, nem sinagogas, para todos serem orientados dentro dos seus lares, ou onde estiverem. E ele vem falando o tempo todo sobre isso nessas duas folhas. Sabe o que que esse safado, escroto, desse guru, enganador, estúpido, fez? Pode pegar qualquer livro que saia dele lá e os atuais que não tem. O meu tem. Sabe de quando é o meu? Olha aqui a ediçãozinha. Olha aqui. Viu? 1973. Esses de hoje não tem. Sabe pra quê? Pra levar o povo, pra retirar o povo, pra Cuiabá, lá pra outros lugares que tem aí, Goiás. Pra explorar, roubar, tomar dinheiro desses incautos burros e ignorantes que estão com o livro na mão e se sujeitam a essa pouca vergonha. E aí eles transformam vocês em fonte de renda e membros de uma seita. O que que acontece? A imunização vai diminuindo e a grande inteligência vai tomando conta de tudo. Então vocês são os culpados de tudo de ruim que está acontecendo na humanidade e o que vai acontecer. Porque Deus deu a você, a mim e a todos, a condição de nós salvarmos a humanidade. Eu procuro seguir vocês seguindo essas consagradas de merda. Esses gurus, não sei de onde, esse secretário dele, esse bosta gorda que está aqui distribuindo livros falsificados. A besta lá do Ceará, os que fizeram escola pra explorar as expressões em São Paulo, os que são metidos a mestres, a professores, não sabem porcaria nenhuma. Vocês é que são responsáveis. Vocês são instrumento dessa grande inteligência que vai destruir a humanidade. Bem oposto ao que o racional nos deu. O racional nos deu a fonte pra salvarmos a humanidade. E vocês transformaram essa fonte na destruição da humanidade. Pela ignorância, pela cegueira e principalmente pela vaidade e soberba de vocês. Vocês são muito vaidosos, soberbos demais. Eu nunca disse, eu tenho 90 vídeos no YouTube. Conheço agora, não sei se vai pra 92, 93. Pegue um deles e pegue uma coisa que eu falei que eu não tenho aprovado. Pegue uma coisa que eu falei em benefício meu. Então, eu estou o tempo todo tentando ajudar vocês. Porque a cultura racional me ensinou a ser solidário. ajudar o próximo, a querer pro próximo, porque eu não quero pra mim. Então, eu adquiri essa coisa de brigar, de gritar, de espernear, mas por bem de vocês. Vocês cagam na minha cabeça, vocês falam besteira a meu respeito. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não estou imunizado não, eu ainda estou aprendendo, mas estou muito melhor que vocês, em todos os sentidos. Por quê? Por quê? Por que que o velho tinha um carinho especial por mim? Tinha, e vocês morrem de ciúme por isso. Por quê? Porque eu fazia por onde eu sigo a obra, eu estudo a obra, eu aprendo na obra, e é o que ele quer. E vocês me destratam, me desrespeitam, falam um monte de besteira. O problema não é meu não, eu sou o problema de vocês. E eu vim aqui hoje pra dizer isso, vocês são responsáveis pela condenação da humanidade. Porque não precisa ser nenhum sábio pra você fazer um cotejo, uma avaliação, mensurar a inteligência do racional superior com essa inteligência que mexeu na glândula pineal. Tá? Aí vocês vão ver. Quem é quem? Só vim dizer isso pra vocês. E vocês estão trabalhando pra aquele que está mexendo na glândula pineal e que vai fabricar monstros. Porque a criança que não morrer vai virar bicho. Porque a diferença entre o animal racional e o animal irracional é que o animal tem a condição, embora porque o bicho irracional tem pineal também. Só que a pineal dele não está sendo mexida. Então, esses que escaparem, que tiraram a substância, a essência da pineal, vai ser pior do que o animal irracional. Monstros! Entendeu? Já o que está com a glândula pineal intocável, estudando e adquirindo. Porque se você rezar com o livro, você não consome energia, velho. Você não consome energia. É igual o relógio da sua casa, cortado pela light. Ele cortou. Tu vai ligar todos os aparelhos dentro da sua casa e não vai conseguir consumir energia nenhuma. Você cortou. Em vez de estudar, você está rezando. Você cortou. Então, quanto mais você estudar essa obra, mais você absorve a energia da imunização racional. É o fluido da imunização racional. Por isso que eu perguntei o que é fluido. E quanto mais você adquirir o fluido da imunização racional, mais você vai crescendo. Porque a sua penal vai desenvolvendo. Mais sabedoria você vai adquirindo. Mais sábio você vai ficando. Até que você fica imune ao campo eletromagnético. Você fica intocável. E você estando imune, você estará imunizado. Aí você já pode voltar. Porque enquanto não estiver imunizado, o racional não vai te limpar, não. Não vai te dar banho, não. É você que tem que se banhar. Não fica com essa. Ah, o racional leva na hora certa. Não. Então, deixe de ser vaidoso. Eu não quero aparecer. Já me chamaram para fazer palestra. Já me chamaram para me fazer grupo. Não. Eu não vou. Eu quero que todo mundo vá. Ah, não é não. Eu quero ajudar. Só isso. E vocês estão se prejudicando e fazendo a apologia da destruição. Então, meus amigos, eu deixo esse recado aqui para vocês. Espero que vocês tenham observado bem esses vídeos que eu coloquei aí. E eu venho acompanhando isso há muito tempo. E eu só estava faltando a confirmação que eu recebi. Porque eu estava querendo saber da onde é a origem, a causa dessa droga da imortalidade. É um tratamento bilionária. Tem que ter muito dinheiro. E tem muita gente importantíssima no mundo que está em investigação e alguns com prisão domiciliar decretada pela justiça dos Estados Unidos. graças a esse que todo mundo chama de maluco, chamado Trump. Donald Trump. Donald Trump. E muita gente no mundo importante está presa. Com tornozeleiro eletrônico, preso em casa. Procurem saber o que vocês vão perceber. Ou então entra na internet, busca essa fonte desses vídeos aí, que eu botei só um pouquinho de cada um. Procurem-se a informação completa, que eles dão nome. E essa operação vai vir para o Brasil. Daqui é só passar esse negócio, essa pandemia, que essa operação chega no Brasil. É uma operação... Ah, o governo americano não pode interferir. É uma operação da ONU, comandada pelos Estados Unidos. Tem que ter um que comanda. Mas é da ONU. E a ONU está acusando de crime contra a humanidade. E o Brasil é subscritor das resoluções da ONU. E o Brasil tem que respeitar. Tá? Como a maioria dos países estão respeitando. E tem gente presa em vários deles. E vai vir para cá. Vai vir para cá. Só no Brasil tem 40 mil crianças desaparecidas. Sabiam disso? Sabiam disso? E você, seu vaidoso do cacete, é culpado. Tenha um pingo de humanidade. Reconheça que tu não sabe nada. Eu não sei nada. Eu estou falando agora por mim. Sei nada. Isso eu divulgo a obra. Divulgo o livro. Leia o universo desencanto. O que eu vou falar do que tem no livro, se o cara que não lê, eu vou entender como. Ele é que tem que ler e entender. Ele é que tem que ter a vontade de ler. Não é eu ler para ele. Eu não vou dar banho em ninguém, meu filho. Primeiro que eu não vou conseguir. E segundo, cada um tem que tomar seu banho. A não ser que vocês tomem banho acompanhado. Eu não tomo. Então, fica aí o recado. E vamos ver que a coisa está muito feia. Estão se aproveitando. Porque a força negativa, ela procura se aproveitar sempre dos movimentos da força positiva. Entendeu? Provocando. Mas, como o racional nos ensina, o bem não briga com o mal. O bem deixa o mal se destruir. Então, ele naquele afã de brigar, ele vai se destruindo. Agora, quando ele encontra instrumentos para ele manusear, ele cresce. Como tem esses instrumentos. Como a consagrada, que é a pior de todas. Sabe por que ela é a pior? Porque ela é sangue. Filha. Ela e a substituta dela lá, que é tão ruim, não presta tanto quanto ela. A sobrinha dela. Ela é o sangue do homem responsável pela obra de Deus aqui na Terra. E ela é maltratada. Elas agrediram. Essa, no jeitinho aí, o velho reclamava. O velho já centenário. Homem centenário. Com um trabalho maravilhoso que ele fez. De salvação. Que isso é coisa que a gente fala entre nós. Porque falar salvação por leigo já é religioso. Por isso que eu digo, não fale. Deixa o leigo descobrir. O velho reclamar. Ah, a água está fria. Tu não é Deus, porra. Esquenta a água. Isso é coisa. Deram tapa na cara do seu mal. Eu tenho uma gana nessa raça. Deram tapa na cara dele. Jogaram ele no chão. Vocês sabiam disso? Eu estou falando. Vem me desmitir. E fica um babaca aí. Ah, a passalinha. Você, porra. Enganando vocês, seus idiotas. Tomando dinheiro de vocês. O outro lá de Cuiabá. Escutem esse cara falar. Ele diz que é substituo, seu velho. Escutem o vídeo do velho. Nesse vagabundo falando, além desse eu falar besteira e coisa sem nenhuma lógica, eu não sei como é que as pessoas conseguem acreditar no que esse cara fala. Ele não fala uma frase sem erro de português, uma frase sem erro de português, uma frase. Se o texto tiver dez frases, no mínimo dez erros de português. Concordando, então, ouça esse vídeo, esse que está nesse vídeo, botei agora minutos atrás, do velho falando sobre os criminosos. O velho não comete um erro de português, observe o português dele. Perfeito. E ele não fala só dos criminosos, não. Eu não queria falar para não deixar esse pessoal, porque quem faz da obra religião é porque é um comarde, é frouxo, é medroso, não se garante. Então, fica querendo se apegar numa religião para encontrar salvação, solução de problema, não vai encontrar merda nenhuma. Mas ele diz, observe que o velho é tão benevolente, tão generoso, que ele diminui o tom da voz para a pessoa não pegar, poder até passar despercebido. Mas ele fala que não são só os criminosos, não, os que acompanham os criminosos vão pagar e caram. Escuta lá, vão tirar uma fita e vai ver. Os que acompanham, e esses que acompanham, que é essa romaria de fanático, leigo, ignorante, analfabeto, cegos, incautos, que seguem essa turma. Então, esses dois são criminosos. Esse representante desse guru, essa bosta gorda aqui, é outro. A besta do Ceará é outro. Todas as cripes, sei lá, um babaca que fabrica livros falsos, adulterados, falsificados, sem peças como essa. Porque quem lê o livro, sem essa peça, é lendo com a peça, porra, peraí, eu não preciso ir a lugar nenhum. O próprio autor do livro está dizendo, na minha residência, do meu lado, para que eu vou lá? Mas sem a peça, ele é facilmente enganado. Esse que está fazendo. Tem outro também, que ele não usa o nome dele, é tão covarde que não usa o nome dele, usa o nome carove, fra, fra, sei lá, uma porcaria assim, é outro. Esses são os criminosos. Tem dois de São Paulo, tem um de Goiás, que eu não peguei o nome. Aliás, esqueci o nome, eu tenho escrito. São instrumentos dessa inteligência poderosa, mas destruidora do mal. Vocês estão bem entregues. E para terminar, só a última coisa que eu vou dizer, abram o olho, porque esse ano, eu falei isso, no final do ano passado, no dia 31 de dezembro, quando eu desejei feliz ano novo para vocês, eu falei isso. Para vocês, seus criminosos, e alguns que seguem vocês, esse ano é ano de sincronicidade, 2020. Preste atenção, minha gente, nesses que eu acabei de nominar e veja o que vai acontecer com eles. Preste bem atenção. Um grande abraço para todos, estude bem essa obra e não se deixe levar por aproveitadores. Tudo de bom para você e até a próxima. Tchau.